Boa tarde pessoal, meninos e meninas que acompanham o meu canal. Hoje o vídeo não é sobre cabelo. Hoje o vídeo é para dar uma receita para vocês de culinária. Bom, todos sabem que eu faço umas panquetinhas de carne. Tem pedidos também sobre essa receita. Então eu vou passar para vocês os ingredientes da massa e depois eu vou falar para vocês sobre o recheio. Que pode ser o sabor que vocês querem. Bom, aqui está a minha massa já batida. Vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o que eu uso. Bom, cada massa é um ovo, uma colher de sopa de manteiga bem cheia, um copo de leite e um copo de farinha de brilho. Sal e meio pacote de 50 gramas de queijo ralado. Você bate tudo isso no liquidificador, vai ficar uma massa homogênea. Agora, eu aqui fiz triplicado, porque eu gosto... Às vezes eu estou com visita e tudo, então quero que sobe para jantar. Meu esposo jantar, meu filho e a gente poder jantar também. Então eu fiz a receita triplicado. Vocês podem ser por pouca gente, pode até duas pessoas, só para uma refeição, que podem fazer com essa quantidade que eu falei. Então, pessoal, baixe tudo bem no liquidificador. Aqui, amasse. E depois vocês vão colocando na frigideira. O importante é que você unte bem a frigideira. Seja com tosinho, seja com manteiga, seja com óleo. A frigideira tem que estar sempre bem untada. E aí vocês vão derrubando uma quantidade, mais ou menos uma ponta. Vocês vão ver se quer mais grossa, se quer mais fino. Aí quando as gordas começarem a ficar douradinhas, vocês viram para o outro lado. E aí o recheio. O meu recheio eu faço de carne. Aí eu faço um refogado de carne moída. Boto cebola, tomate, pimentão, alho. Aí eu refogo a minha carne ali e coloco aqueles molhos prontos. Faço aquele molhinho e vou recheando as panquetas. Dobrando elas, enrolando elas, até dentro de um rocambolezinho. E coloco um pouquinho de molho por cima no final. E o queijo ralado, mais um pouquinho de queijo ralado. Então assim, aqui está a massa. Eu vou preparar agora as panquetas. E depois eu vou mostrar para vocês a montagem da panqueta, como é que ficou. Vai lá. Gente, aqui é a panqueta na frigideira. Coloquei um pouquinho numa concha. Aí coloquei na frigideira. Quando estava ficando douradinho as bordas aqui, eu virei. Aí, essa já está pronta. Ah, tem esse truque de jogar, né? Isso aqui é só para expert. Eu jogo lá no alto. E quebro também. Mas, é... Só para mostrar para vocês, gente. Como é que faz. Isso aqui eu quebrei, mas... Vou mostrar para vocês agora, como é que eu coloco a... A massa aqui. Ó. Pego um pouquinho de uma concha e viro aqui. Esparo bem assim, ó. Quando fica bem douradinho aqui do lado, aí eu viro. Já fica douradinho do ovo. Gente, o importante é que a frigideira seja de teflon, tá? Porque se não for de teflon, vai grudar tudo, tá? Assim, ó. Sendo de teflon, você utiliza um utensílio plástico também, tipo desse aqui, ó. Para poder estar virando a panqueta, tá? Soltando a panqueca e virando. Aí ela não gruda, ó. Tá vendo? Gente, aqui está a minha massa pronta. Renderam várias panquetas, tá vendo? Rende bastante. Aí está a minha massa pronta. Agora eu peguei uma travessa aqui para temperar a carne. Temperei com sal, alho e vinagre. Aí você mistura bem. Você mistura bem e tempera bem. Pega uma frigideira grande e vai fazer o seu refogado. O refogado é feito assim. Eu coloco um pouco de óleo na frigideira. Coloco a carne. E aí vou refogar essa carne. Dá uma fritada nessa carne, né? Vou colocar o tomate cortadinho. Ó. Vou mexer isso aí até ficar meio sequinho. Vou colocar o molho de tomate. Um pouquinho d'água. Esse é o meu refogado. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Do frango. Pode fazer até panqueca doce, né? Só você mistura o sal pelo açúcar na massa. E aí vocês colocam o que vocês quiserem. Chocolate, doce de leite, coco. Aí vai da imaginação de vocês. Ok. Aqui eu coloquei o molho de tomate. Eu uso aqueles sachezinhos mesmo de molho pronto, que é mais em conta. Aí vocês veem a marca e o tipo da embalagem que cabe no bolso de vocês, né? E aí fica assim, gente. Meu Deus, onde eu tô? O Deus tá atrás, né? Fica assim. Eu botei... Essa eu nem botei água. Porque essa carne, ela tá tão molhadinha. Quando se a carne for muito seca, aí vocês botam um pouquinho d'água. Nessa aqui eu nem botei água. Porque tomate solta água também. Senão fica muito aguardo, né, gente? Aí vocês vão refogar isso aqui até o ponto da carne tá cozida. Aí vai reservar junto com a massa da panqueca e a gente vai montar. Gente, com o molho pronto e a massa pronta, agora a gente vai montar. Pega o refratário. Aí você pega uma massa, coloca assim abertinha no refratário. Pega um pouco de molho, coloca dentro da massa. E enrola. Mas geralmente eu faço com as duas mãos. Mas tô fazendo aqui com uma só pra mostrar pra vocês. Pega a outra. E a gente vai montando assim as nossas panquequinhas de carne. Esse recheio podia ser do que você quisesse, né? Mas eu adoro carne, gente. Então, eu acho que de carne fica muito bom. Fica com sabor excelente. Aí eu vou terminar aqui de fazer a minha montagem sempre assim, tá, gente? Uma a uma você vai fazendo assim. Olha aqui, gente. Montada a panqueca. Aquele procedimento que eu ensinei pra vocês de ir enrolando. Agora eu pego o queijo ralado. E vou salpicando aqui por cima. Aí agora, gente, é só vocês botarem no forno por uns 10 minutos pra gratinar. E tá pronta. A sua panqueca. É só servir. Mamãe. Tchau. Tchau.